O IPRED continua arrecadando alimentos e material de limpeza no projeto Doação, que foi criado em parceria com outras instituições para ajudar famílias de baixa renda e em situação de rua a enfrentarem o período de pandemia. Em um mês, foram arrecadadas 400 toneladas de doações que estão sendo entregues diariamente em vários bairros de Fortaleza, atendendo a cerca de 2.600 pessoas por dia. O projeto Doação é uma parceria do IPRED, Instituto da Primeira Infância, com o Instituto Unibanco. Essa parceria tem produzido, através de 400 toneladas de alimentos e kits de limpeza, benefício para oito bairros de Fortaleza, com mais baixos índices de desenvolvimento humano. Temos levado refeições, milhares de refeições e milhares de cestas básicas e milhares de kits de higiene. O IPRED entra com o desenvolvimento de ações sociais e o Instituto Unibanco tem entrado com o investimento financeiro. Essa conjugação mostra que estamos investindo naquilo que é mais valioso para a sociedade, o capital humano. O IPRED recebe desde doações de leite a alimentos e material de higiene, além de recursos em dinheiro para o pagamento das contas de água e luz da instituição. Mais informações é só acessar o site ou ligar no telefone do IPRED. Blake Freitas para o Minuto Assembleia.